Alô, 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 tosura? Alô, 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 al Exagero de gostoso. Aperta a última temporada de caça às roupas no prosdóximo. Moda masculina, feminina, infantil e lingerie numa liquidação para acabar com o estoque. Descontos excepcionais à vista ou tudo em duas vezes sem entrada e sem acréscimo. Faça a mira e acerte na compra. Atenção a Fucarame Vale do Ivaí. O comércio da Cidade Alto está vendendo a preços abaixo de fábrica. Isso mesmo, em todas as lojas com este catás você encontra mais de mil ofertas a preços abaixo de fábrica. O Centro Comercial Santa Mônica tem 30 lojas que estão com sensacionais ofertas para este final de ano. Centro Comercial Santa Mônica, uma nova opção para suas compras. Osório Ribas de Paula, esquina com Najib Idaia. Esta é mais uma promoção da CACDL. Grupo Escorpions, 12 anos. Boate Escorpions, 3 anos. Eles estão chegando. Dominó, ritmo e muita dança. Dominó, você não vai perder. Sexta-feira, dia 14, 11 da noite, no Escorpions Dance Club. E sábado, dia 15, 9 da noite, no ginásio de esportes em Jardim Arecli. Dominó, apoio. Associação dos funcionários da CACDL. Marialva ganhou mais uma obra da administração João Celso Martini. Na oportunidade, o prefeito entregou a obra e agradeceu o apoio recebido do povo de Marialva nas últimas eleições. Nesta oportunidade, queremos parabenizar o novo governador do estado, Roberto Requião. Dizemos a ele que acreditamos em suas propostas de trabalho. E com isso, o povo de Marialva correspondeu nas urnas, dando uma votação maciça, acreditando em seu trabalho. Prefeitura e povo de Marialva acreditam no governo Roberto Requião. Todas as noites, você faz uma viagem que dura no mínimo seis horas. Uma viagem que, para ser tranquila, depende da qualidade do amortecedor que você usa. Porque é ele que garante segurança e conforto em todas as suas manobras, fazendo com que você chegue descansado e bem disposto ao dia seguinte. Para que a sua viagem ao mundo dos sonhos não vire pesadelo, troque seu colchão por um que seja o amortecedor ideal para o seu corpo. Colchões Castor. Estacione nesta marca. Aprova d'água até 30 metros de profundidade. Digital. Alarme sonoro. Luz noturna. Garantia total. Seguro contra roubo. Relógio lunar. Compre pelo sistema postagem por apenas 5.900 cruzeiros. E ganhe uma máquina fotográfica com filme a cores. Disque 031-220-1212 ou escreva para a Caixa Postal 100-730-161, Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi uma campanha dura, difícil, trabalhosa. Mas o povo do Paraná entendeu o recado deste jovem político e resolveu conduzi-lo nos braços até o Palácio Iguaçu. Foi uma virada histórica, onde prevaleceu a coragem, o trabalho e a honestidade. Parabéns, Requião. O Paraná está em boas mãos. Iva Iporã acreditou em suas propostas. O prefeito Antônio da base e toda a população também participaram desta virada. É o Paraná com mais coragem. Boa sorte, Requião. Bona, porque já estava mais do que na hora de margarina ser gostosa. Oferece. Há 10 anos, um maníaco calou sua mão. Mas ele jamais será esquecido. 1, 2, 3, 4. John Lennon, o gênio que expressou como ninguém suas ideias. Seus sentimentos mais profundos. Cantou a paz. O amor. E provou que o sonho nunca vai acabar. 1, 2, 3, 4. Uma coisa que eu posso te dizer é que você tem que ser livre. Vem juntos! A história do mito de uma geração. Do homem romântico e sonhador. Que em nome de uma grande paixão. Pôs em jogo sua carreira e seu sucesso. O romance que revolucionou uma época. Pela primeira vez na televisão. Sexta, nove e meia da noite. No cinema em casa. Quando ele tá afim, ela não topa. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. A noite. A noite. A noite. O tempo sempre chega primeiro. E o nosso tempo já passou. Manda Alto Retrato. Sucesso em todo o Brasil. Ligue para a Bolsa de Show. 3, 5, 2, 4, 2, 3. Domingo, logo após o show de notícias. Pegue uma carona com a gente no sempre amigo Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Tudo o que interessa sobre a estrada. A conversa sincera. Entrevistas. Informações úteis para você que viaja sempre. Concurso. Muitos prêmios. Música. Festa. E alegria. Clube Irmão Caminhoneiro Shell. O seu ponto de encontro. Domingo, logo após o show de notícias. Uma brincadeira inocente acaba em assassinato. Eu vou chamar para o carro para esse cheque. O crime é encoberto e um inocente pode pagar por ele. Mas ninguém contava com o Sheriff Baker. O que que estava acontecendo lá? O Innsalzer é Sheriff Baker. Já na sua locadora. Lançamento Pan American Home Video. Apoio. SBT Video. Sábado, 9h30 da noite. O sonho maluco se realiza no Osso Florestal, num passeio muito romântico com a Patrícia. No Deu a Louca, ela resolve tomar banho totalmente à vontade num posto de gasolina. E ainda, os sucessos de Trem da Alegria. Dominó, Liu, Gretchen, José Augusto e inimigos do rei. Viva a noite! Sábado, no FBP. Vem que é bom! Vem que é bom! Vem que é bom! Mais forte que um rato. Mais inteligente que um asno! Ele é o... Chapolin Não deixe seu sonho Neste Natal, faça suas compras em Campo Morão Aqui tem tudo o que você precisa pelo preço que você gosta E tem mais Nas lojas que participam do mutirão da economia Você ganha um prêmio milionário e dezenas de outros prêmios Presente como esse, nem Papai Noel oferece Compre e ganhe em Campo Morão Promoção, Clube Diretores Logistas e Associação Comercial de Campo Morão Festival de Filmes do SBT Gigantesco, assustador King Kong está vivo E desta vez, não está só Por que esse macaco está chorando? Pelo Kong King Kong 2 A história continua Pela primeira vez na televisão Segunda, nove e meia da noite No Festival de Filmes do SBT Esta é a promoção dos 10 anos da do pé de Campo Morão O que você está achando da promoção da do pé? Excelente São lindos os modelos Está tudo muito bonito Todos podem comprar Acima de tudo a qualidade Muito bom gosto Excelente promoção Do atendimento também aqui é muito bom No mutirão da economia de Campo Morão No mutirão da economia de Campo Morão A do pé dá 40% de desconto em calçados 45 na linha Elos e mais centenas de ofertas Todos gostam de um presente que dure para sempre Meia aliança de safira azul, rubi ou esmeralda 4,50 Armações para grau 990 Gol Veio Sempre o melhor presente Atenção Apucarame, Vale do Ivaí O comércio da Cidade Alto está vendendo a preços abaixo de fábrica Isso mesmo Em todas as lojas com este cartaz Você encontra mais de mil ofertas a preços abaixo de fábrica Na Liberal é assim Triciclo por 2.500 Caderno Grafix 10 matérias 190 E caderno Brochura 48 Folhas 30 Liberal Livraria e Papelaria Oswaldo Cruz 510 Esta é mais uma promoção da CIE e CDL Vietnã A realidade do inferno Ron Kovic nasceu com uma ideologia Defender o seu país Entre o inferno e a ideologia Ele não contava com tragédia Humilhação Desprezo Baseado numa história real Nascido em 4 de julho Oscar de melhor ator e direção para Tom Cruise e Oliver Stone Nascido em 4 de julho Já na sua locadora Lançamento SIC Vídeo Apoio SBB Vídeo De segunda a sábado Assista em rede estadual TJ Paraná Um noticiário em cima dos fatos Oferecimento Banestado Uma nova era A Máquia diz o que é que as emoções de Natal A voz romântica de Kátia Presente em seu mais novo LP Conversa comigo Kátia Tateiros presentes de Natal Pode conferir SBT Poligrã Sempre a melhor música O ETA Cine Fotosom 27 lojas Revelando a cores Informa a hora certa Oferta de lançamento Órgão eletrônico Minami MDS 532 ritmos Por apenas 318 mil cruzeiros Em 3 vezes iguais Sem juros Na UETA Cine Fotosom Avenida Brasil Maringá Foi uma campanha dura Difícil Trabalhosa Mas o povo do Paraná Entendeu o recado Deste jovem político E resolveu conduzi-lo Nos braços Até o Palácio Iguaçu Foi uma virada histórica Onde prevaleceu a coragem O trabalho E honestidade Parabéns Requião O Paraná Está em boas mãos Faxinal Deu quase 70% Dos votos A Requião Juarez Barreto de Macedo E toda a população Sempre acreditaram em você Requião Boa sorte Neste Paraná De coragem Venha para o Quarto Willing De Maringá Dia 16 de dezembro Ao lado do estádio Willie Davis Apoio TV Tibagi Grupo Paulo Pimentel Na compra de móveis Presentes ou eletrodomésticos Na BJ Santos Você ganha cupons Para concorrer a vários prêmios BJ Santos Os melhores preços da praça Agora com um festival De valiosos brindes Esta promoção É por tempo limitado Surpresa Amanhã Você vai ter Uma agradável surpresa A partir de amanhã Suas noites vão ter Um toque especial Um ambiente adulto Maduro Onde você vai passar Momentos maravilhosos Um bar para casais Que querem um lugar Tranquilo e bonito Star Night Drinks Inaugura amanhã Na Avenida JK 534 Zona 2 Aguarde Bona Porque já estava Mais do que na hora De margarina ser gostosa Oferece Há 10 anos Um maníaco Calou sua vida Mas ele jamais Será esquecido John Lennon O gênio Que expressou Como ninguém Suas ideias Seus sentimentos Mais profundos Cantou a paz O amor E provou que o sonho Nunca vai acabar A história do mito de uma geração Do homem romântico e sonhador Que em nome de uma grande paixão Pôs em jogo sua carreira E seu sucesso John Eiyoko Uma história de amor O romance que revolucionou uma época Pela primeira vez na televisão Sexta Nove e meia da noite No cinema em casa Eu falei O que eu quero O que? O que que é? O que que foi? Tá bom Mas eu é que vou bater nele Quem vai pegar ele sou eu Eu que pego Não sou eu que vou bater nele Ele bateu Ele bateu Tchau